Olá, tudo bom? Meu nome é Arthur Lohan, bolsista do COLEI, e hoje eu vou ler pra vocês um conto. Ele se chama Criança Zumbi, e ele pertence a uma série de livros que a gente já começou aqui no canal, escritos pela autora sul-coreana Komon Young. Esse livro é o livro 2, da série It's OK to Not Be OK. Bom, vamos ler? Uma vez, um menino que nasceu num pequeno Vilarias. Sua pele era pálida e os olhos bem grandes. Assim, bem grandes. Conforme ele foi crescendo, a mãe naturalmente percebeu uma coisa. A criança não tinha sentimentos. Era um zumbi, e tinha uma fome insaciável. Então, para evitar os olhares dos outros moradores do vilarejo, ela escondeu o filho no porão. Todas as noites, a mãe roubava animais das casas vizinhas para alimentar a criança. Um dia, roubava galinha, no outro, um porco, e então uma cabra. Depois de muitos anos, uma pandemia atingiu o vilarejo e matou todos os animais que tinham restado. As pessoas também sofreram de uma febre desconhecida e começaram a morrer uma após a outra. Para escapar, os sobreviventes deixaram o vilarejo. Mas a mãe não podia abandonar o seu filho, que chorava. Então, cortou uma de suas pernas e deu para a criança faminta. Depois, foi a vez do seu braço, até que deu a ele todos os seus membros. A mãe dela só restou o tronco. A criança com fome começou a chorar outra vez. Então, a mãe se aproximou do filho e entregou-lhe o que restara de seu corpo. A criança abraçou com força o tronco da mãe e falou pela primeira vez na vida. Mãe, como você é quem? Era alimento o que a criança queria? Ou o calor da mãe? Sem poder abraçá-lo, por não ter mais braços, a mãe aqueceu o filho, cobrindo-o com lágrimas intermináveis. E essa foi a história. E eu peço para vocês comentarem o que vocês acharam. Se os zumbis também precisam de carinho. comentarem aqui o que mais essa criança precisava. E peço que não se sintam assim igual essa criança. É uma história muito estocante. Bom, por favor, deem like no vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.